Olá amigos, o tutorial que vos trago hoje é inspirado na oficina de escrita criativa, criativamente. Já alguma vez pensaram que era possível fazer um postal que fala? Eu vou-vos ensinar. Vamos usar uma técnica muito antiga, os origamis. Origami é uma palavra japonesa que significa dobrar papel. Vamos só precisar de uma folha de papel. Mas atenção, tem de ser quadrada. Caso não tenha uma folha quadrada, é simples de fazer. Com a tesoura cortam o que restou. A posição do papel também é importante. Se tiverem o papel virado para este lado, o resultado final irá ser este. Se tiverem o papel virado ao contrário, o resultado final será ao contrário deste. Vamos começar. É importante vim estar muito bem. Vamos lá. Música Música Ficou um pouco no mesmo mercado Aí eu vou fazer assim Música 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 Agora afastiza o céu Música 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 Música